Fala pessoal, nós estamos aqui porque como a gente previu os Snidettes estão malucos, corre que o Snidette tá puto, esse vai ser o título do vídeo, e pra gente poder ler os comentários que foram postados, a gente teve, bom, pra vocês terem uma ideia, não faz nem 24 horas, nem 24 horas, neste exato momento nós já perdemos 53 inscritos, por causa do nosso review do Snyder Cut, e não precisa anunciar tá gente, vocês podem só apertar o vídeo, no botãozinho e vazar, que a gente anota, nós temos atualmente, neste momento, provavelmente quando for postar esse vídeo que vai ser amanhã, não vou conseguir editar ele hoje, vai ser amanhã, mas vai tá com os números diferentes, mas nós temos 178 comentários, que é bastante, 148 likes, ou seja, o rate de comentário pra likes tá menor pra likes, normalmente tem muito mais likes que comentário, e obviamente os dislikes estão superando aí, quase fazendo uma brincadeira que um tá 148, o outro tá 185, O que eu presumo que no andar da carruagem, vamos ter que nem o nosso vídeo, o único outro vídeo, eu acho que a gente teve mais dislikes que likes, que era uma review de Game of Thrones, que depois os dislikes passaram Não, não, nem foi, foi The Last Jedi, Star Wars The Last Jedi, e chegou a passar, chegou a ter, chegou a ter, mas é que normalmente o do Game of Thrones tinha uma parte maior assim, que a gente sempre conseguia dobrar os likes assim, em relação aos dislikes, porque tinha muita gente que não tava gostando da última temporada, mas na última temporada sim, nós tivemos mais de mil dislikes no episódio, que a gente falou mal, acho que foi no episódio que a Arya transou pela primeira vez, ou foi esse, ou foi no penúltimo episódio, quando todo mundo achou que ela tava morta, foi um dos dois, ou, ou, não sei, não lembro mais, não lembro, faz muito tempo, faz muito tempo, mas foi aquele lá que foi o nosso recorde de dislikes, com mais de mil dislikes, esse aqui tá bem longe ainda, porque os Snidettes, eles são chatos, eles são barulhentos, mas eles são poucos ainda, é, eu sei que vocês conseguem chegar lá, gente, gente, vamos lá, força, e a gente também vai fazer dessa vez, pra ficar mais divertido, um drinking game, então toda vez que bater o bingo, a gente fez um gin aqui, Mônica e um bingo, que nem o bingo que a gente fazia de Game of Thrones, e caso acabe, eu tenho uma cerveja aqui pra compensar também, porque eu acho que vai, eu acho que vai bater, então a gente vai fazer um drinking game, segura aqui pra mim, por favor, Maria, obrigado, e tem aqui, a gente vai colocar aqui o nosso bingo, se você quiser fazer junto com a gente, isso, vai ter algumas, algumas categorias novas, dá pausa, anota, e, 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 vamos começar, vamos lá, então, se prepara aí, pega pega, pega sua cervejinha, pega seu rum, eu já tava abrindo aqui os comentários do jeito errado, como a gente faz pra ler normalmente, vamos começar pelos piores, e a gente vai descendo e vai melhorando e tal, e que que são os piores, como assim, são os mais, os piores são os que são escrotos, ah tá, os escrotos, os que a gente sabe que vão falar merda, e que daí, tipo, a gente, ah, paciência, a gente já ia ajudar que eles já tá aqui, o primeiro deles é o sincero DC, que que será que essa pessoa disse, esse cara que gostou do nosso, do nosso vídeo, acredito eu, kkkkkkk, mesmo que isso seja a sua opinião, e da moça do cabelo aí, essa parte aqui, já começou, porque já começou a falar nossa aparência, já é, já falou da aparência, e eu ainda perguntei pra ele, assim, escuta, tinha alguma guria careca? hum, eu tô conseguindo o tomato, vou botar lá no fundo, tinha um negócio, tinha uma bolinha ali que tava travando, ah tá, não tinha nenhuma menina careca aqui, então só tem uma moça do cabelo, eu não entendi por que que a moça do cabelo aí, né, a moça do cabelo, as pessoas não tem, o meu cabelo ofende, eu acho que sim, é que não, é terrível, ah, é que eu não tenho cabelo comprido, moreno, liso até a bunda, sabe, e fico, com luzes, e gorge, a gente vai começar uns, 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 uns tutorial de make, e aí vê que tá legal, aham, essa opinião tá um c***, Snyder Cut tem um desenvolvimento incrível, trilha sonora impactante, motivação perfeita, nossa, a música islandesa, ela, tudo ali, foi, foi top, Cenas de ações, fuedas, roteiro bem elaborado, Snyder Cut, é um filme épico, 9 de 10, e ainda por cima, é 9 de 10, não é 10 de 10, ele ainda foi um pouquinho, é épico? Ele foi, não, ele foi um pouquinho humilde aqui, que ele disse, não, não é 10 de 10, porque só Deus é perfeito, então, o Snyder Cut não foi. O JZ76, esse aqui, tava numa zona de ironia aqui, e ele disse assim, o que é a necessidade patológica de chamar atenção nesse YouTube, meu Deus, e eu disse pra ele assim, sim, com comentários ruins como esse, principalmente, rindo alto aqui no canal, valeu pelas diversões, e eu que agradeci a ele, porque, né, nos deu mais um comentário pra gente colocar aqui. O que é a necessidade patológica de chamar atenção nesse YouTube, meu Deus, meu Deus, emoji rindo, emoji rindo aqui, ó, joinha, joinha, joinha. Só não, lacrou mais que o Orochi. Ah, aí teve um aqui que apagou, que foi o Frank Doha na Rinnick, comentário dele, tem até alguns bons argumentos, ele diz, O Alex Van Raff disse, pra mim, só o fato do Snyder Cut ser melhor que Vingadores 1 e 2 já valeu a pena. Só que o problema é que o Snyder Cut não é melhor que Vingadores 1 e 2, é essa é a questão. Não é melhor, desculpe, moço. Vamos pra parte agora de comentar realmente. A gente citou Vingadores aqui, a gente citou Vingadores 2 nem tanto, apesar de eu ter citado um pouco sobre questão do visual. Eu faço 1 porque a Liga da Justiça é a versão Vingadores 1 do DC. E é impossível não comparar, teve alguém até que nos comentários disse que, ah, mas não dá pra comparar Vingadores, porque você não, dá sim, porque é um filme de equipes. Tudo bem, tu quer fazer uma coisa mais adulta, uma coisa mais pesada, uma equipe mais tenso, um negócio mais... Beleza, deixa que seja um filme bom. No caso, se tu não consegue fazer um filme bom, é um problema. Então, pra nós o grande problema foi, eles conseguiram equilibrar muito bem os personagens no primeiro filme dos Vingadores, a história não é tão clichê que nem essa daqui, porque essa aqui, depois a gente vai ver, tem alguns comentários falando sobre a história clichê. É uma história de Meguffin. O cara vai atrás do Meguffin, que é um negócio que movimenta o plot, e eles têm que ir atrás das três coisas pra ir lá no final, que é basicamente a história também de Guerra Infinita, que não é uma história tão complexa. Pois é, que foi o que eu tinha dito. É, mas a história de Vingadores, ela é diferente. Claro que é. Porque, tipo assim, ela é um negócio muito, muito diferente daquilo que a gente tá acostumado a ver. Então, isso pelo menos é original. Eu não gosto do primeiro Vingadores. Até hoje eu acho que ele me desse meio mal, assim. Eu tava assistindo hoje. Mas eu acho que ele é melhor. Eu tava assistindo hoje justamente porque eu queria gravar esse vídeo, e pra quem aqui dizer, mesmo que não seja o filme mais bem escrito, o filme mais bem dirigido, é divertido pra cacete. Que é uma coisa que nem o Snyder Cut é, nem o Primeiro Liga da Justiça, apesar do Joss Whedon tentar. Não, mas assim, as piadas do Joss Whedon também no primeiro são horríveis. Sim, e a Vingadores até hoje tem piada horrível. Como eu falei na live, eu amo Guerra Infinita, mas quando o Homem-Aranha diz Nossa Senhora Stark, tem cheiro de carro novo aqui dentro, eu cringe, o cringe-ômetro, ele vai lá em cima. Porque a pior fala que eu acho que eu já ouvi num filme de super-herói. Sim. Mas mesmo assim, sabe? E por quê? Por causa daquilo que a gente tava comentando durante a nossa... Quando a gente tava assistindo com o pessoal, que o Leandro falou muito bem. Eles se apressaram, porque eles queriam alcançar a Marvel, só que eles nunca iam alcançar a Marvel. E isso também não é uma culpa do Zack Snyder. Não é culpa do Zack Snyder. É culpa da Warner, porque o Zack Snyder queria fazer o Men of Steel 2. Se botou o carro na frente dos dois. Exatamente. E ele meio que arcou com isso. E o grande problema é, ele não é um grande escritor e um grande diretor de atores. Ele é um ótimo diretor de cenas épicas. Mas ele não é um bom diretor de desenvolver personagens. A gente sabe disso. E eu nem achei que as cenas foram épicas. Tentando que, nossa, o filme é épico. Não, não, não. Ah, eu não acho que ele é épico em nenhum momento. Mas eu me refiro a outros filmes, como Watchmen, por exemplo. Não nesse filme. Eu tô dizendo que tu te refere, eu tô dizendo que tem pessoas que falaram que tem cenas épicas. Teve gente que disse que é o filme de 4 horas, o melhor filme de 4 horas de todos os tempos. As pessoas nunca assistiram filme de verdade, né? Porque elas nunca assistiram uma versão estendida de Senhor dos Anéis. Que essa aí, que também é uma versão estendida de um filme. Mas nunca vi a versão estendida de Retorno do Rei, que é maravilhosa. Nunca viram, ou era uma vez na América, que é um dos melhores filmes do Sérgio Leone de todos os tempos. Que tem quase 4 horas de duração também. Então, assim, gente. Menos, né? Menos. Vocês gostaram, beleza. É melhor que o origem... Eu posso dizer isso. É melhor que o filme do Joss Whedon. Mas eu não vou dizer mais do que isso. Por isso que a gente também tem que comparar com o filme do Joss Whedon, né? Porque é o único jeito dele parecer melhor. É, exatamente. Júlio Santos disse... Não conhecia esse canal. Apareceu no meu celular por acaso. Mas desde... Desde com acento circunflexo de já. Não gostei. Falam muito mal do filme. Disseram o oposto do que está em toda a rede. Eu disse que não está no nosso bingo, mas tem que estar no nosso bingo. Tem que estar no nosso bingo. Está no nosso bingo. A gente vai substituir uma daquelas coisas. Pode ser, pode ser. Vamos beber. Porque se os outros falaram, a gente também tem que falar. É, a gente tem que seguir. A gente tem que seguir o pensamento geral das pessoas que têm um contrato com a Warner. Então elas são obrigadas a falar bem dos filmes. Porque vocês acham que os grandes não têm rabo preso? Vocês acham que eles vão falar mal? E daí nunca mais ser convidado para visitar parque? Para preview? Sabe? Para entrevistar os atores? O Erico Borgo foi um que, tipo, foi no set do Man of Steel, foi no set de Batman vs. Vingadores. Eles tinham um contrato com a Warner e até hoje ele puxa o saco da Warner. Porque ele é o cara que é o nerd entusiasmado. Eu discordo de basicamente tudo que ele prega e eu discordo completamente da opinião dele por conta disso. Porque ele é um cara que, tipo, não tem senso crítico para as coisas que ele gosta. E aí vem uma coisa que sempre dizem para a gente. Ah, mas tem que ver que tem que tratar filme de quadrinhos como filme mais adulto. E aí, tipo, ok, mas os fãs querem agir como criança. Querem service e não querem um filme bom. Eu não quero... Eu sou fã e não quero service. Eu quero um filme bom. Service é secundário. E, tipo, assim, isso tem que acabar porque é uma cultura extremamente nociva para o cinema. Idiota. Por isso que eu fucking odeio a série dos Fugitivos. Porque eu amo muito os Fugitivos e é horrível. E é Marvel. Para quem gosta de chamar a gente de Marvete. A gente tem várias... Calma que a gente vai chegar lá. Vídeos falando mais coisas do Marvel. Não vamos nos adiantar e não vamos beber ainda toda a bebida. Lembrando que não sou fã. Não ligo. Adoro quando começa assim. Mas já tá puto. Então por que se importa com o que a gente disse no filme? Gosto de um filme bom e esse me passou emoção, aflição e pensei agora... Não tem vírgula. E pensei agora como vai ser se as quatro horas... Quatro para mim passou rápido. E parece dar uma abertura para uma mega filme no futuro. Não vai ter filme no futuro. Porque o Zack Snyder mesmo já garantiu que eles não vão fazer o Snyder. Graças a Deus. E é uma coisa boa para ele. Porque ele saiu desse ambiente tóxico da Warner. Para fazer seus próprios projetos independentemente. E ao mesmo tempo... Não só da Warner dos Fox também, né? E ao mesmo tempo a DC tá crescendo sozinha sem precisar do Snyder. Com o James Wan. Com o Shazam. Com... Menos a Mulher Maravilha que deu merda. Esse filme não pode ser comparado com o antigo de jeito nenhum. Tem que ser comparado com os grandes filmes. Aqui que eu... Que a gente duvida veementemente. Não. Ele pode ser comparado com os grandes filmes. Não. O que eu discordo é que ele não pode ser comparado com o antigo. Ah, sim. Não só pode como deve. Porque ele foi uma resposta direta ao filme antigo. Exatamente. Então a gente tem que comparar. Porque é a versão dele que ele tá chorando desde que saiu o anterior. Que aquilo não era a visão dele. E 80% do filme é igual ainda. Exatamente. Tem muita coisa que tipo... É uma cena ou outra que foi retirada. E é a única comparação que faz esse filme parecer bom. Exatamente. É a única gente que faz o filme parecer bom. Vou comparar com o quê? Vou comparar com Guerra Infinita? Ai, ai. Vou comparar com Ultimato? Vou comparar com... Mesmo o primeiro Vingadores. Não é melhor que o primeiro Vingadores. Não é só porque tem vários slow motion. E umas cenas... E é... E é dark. Que não sei o que lá. Que é melhor que os Vingadores. Porque os Vingadores é mais bobinho. Você tem um comentário desses também. Já vamos ver lá. Porque caraca, gente. Tem que tirar um pouquinho os óculos do fanboysismo. E vamos ter que beber de novo. Porque cara, essa moça não deve ter visto o filme. Ouviu dormindo. Ela não sabe nem o que é equação anti-vida. Ninguém sabe porque não foi falar do filme. Claro que eu não sei. Exatamente. Se o filme me dissesse o que é, eu saberia. Eles não te citam. Só que essa é uma falha. É uma falha muito grande do filme. Isso é uma coisa que eu sempre disse aqui. E quem acompanha o canal, ao contrário de você. Sabe. Não é o meu trabalho ir estudar para entender o que o filme está dizendo. Exatamente. É o trabalho do filme me dizer e eu entender. Exatamente. Eu assisti hoje Vingadores. E fazia um tempão que eu não assistia nenhum dos outros filmes. E eu entendo tudo o que está acontecendo. Porque eles me falaram já o que está acontecendo. Eu sei o que é o Tesseract. Eu sei o dia a dia que vem o Thor. Eu sei quem é a Natalia Romanoff. Porque tudo isso foi explicado de um jeito ou de outro. Em filmes anteriores ou no próprio filme. Então eu nunca falei. O que está acontecendo? O que é isso? Quem é isso? Inclusive tem uma parte que a gente vai comentar depois aqui. que deu um comentário positivo até que foi feito. Mas que eu achei interessante que é uma boa... Deixa eu ver. Eu tenho que beber também. É, tu tem que beber o teu. Mas que eu tenho que... Mas que a gente vai ter que fazer... É um pouco meia culpa. Mas tem uma outra questão também. Que é na questão da linguagem também. Lucas Lima disse... Quando o Clark volta à vida e vai matar o Batman... Eu e meu primo vendo... Fala a Marta pra ele, pô. É o código de vocês dois pra resolver as tretas. Né? Muito simples. Marta, 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 Marta. Aí tem o Cabeça de Vento que disse... Muito bom esse comentário. O Cabeça de Vento que disse... Eu gostei do filme, mas eu pulei várias cenas. Muito boa essa. Eu só gostei desse comentário demais. Bigode de Henry Cavill, Misa? Aí o Vigília Nerd perguntou. E aí, realmente, a gente não comentou do bigode... Mas se for só por isso... Daí não tem como a gente comparar muito. O Roberto Beberrão falou... Que filme é este? Um vilão vem dominar a Terra... E recuperar artefatos poderosos. Daí um grupo de heróis se junta... E o derrota. Daí um vilão ainda maior... Com seus asseclas aparece no final... Prometendo ele mesmo fazer o trabalho. Que é a deixa pra um próximo longa. Vingadores e o Liga da Justiça do Zack Snyder. É um plot extremamente genérico. Entende? Tipo, nem a história é interessante o suficiente pra isso. A única diferença é que os Chitauri não são do Loki. Eles são do... Eles são um povo próprio. Mas isso aqui a gente pode comparar com Guerra Infinita também. Se parar pra pensar. Não, mas é que tem o... O vilão é... É derrotado. Daí tem outro vilão maior que ele que diz que vai fazer. Ah, sim. Que é o Thanos e o Loki no primeiro Vingadores. É verdade. O Antônio Marçal Gomes disse... Vou sair do armário. Gostei do Snyder Cut. Gostei de Batman vs Superman. E gostei de Lanterna Verde. Eu não sinto culpa por isso. Podemos continuar, amigos? Claro. Aí ele comenta depois de novo. Que eu perguntei... Pô, Lanterna Verde é foda. Ele disse... Lanterna Verde pela primeira vez em pouco tempo. Sei lá. Não achei a bomba nuclear que foi dito na época. Faça um review. Nunca pedi nada. Tá pedindo muito. Tá pedindo demais. É muito ruim esse filme. Tiago Silva disse... Thor Ragnarok. Um filme ótimo. KKKKK. Pelo visto nunca vou ver um Thor brutal. O que dá mais tristeza é o Thor bundão e piadista. Aí tipo... Não dá tristeza. Me faz rir. Mas é que o Thor brutal é um negócio tão adolescente de 12 anos. Que quer ser revoltado assim com a vida. Tão revoltos com a vida. Por que que os nossos heróis tem que ser brutais? Os vilões são brutais. Eu acho que eu não botei aqui. Eu não cheguei... Mas talvez ele tenha sido irônico também. Talvez eu tô lendo. Talvez. Porque Thor Ragnarok é o único filme bom do Thor. Não que serve de ser muito. Mas teve muita gente que não gostou dele. E foi dirigido pelo Taika Waititi. O que vocês esperavam, gente? É que nem eles estavam falando no Red Leather Meet. A gente viu a review deles hoje de manhã. Sobre os outros filmes que foram cortados. E a gente nunca viu o resultado original. Que nem o Quarteto Fantástico do Josh Trank. Sim, aham. E que nem o Solo. Porque daí eles falaram... Nossa, eles contrataram o Phil Lord e o Chris Miller pra dirigir Solo. Diretores de filme de comédia, né? Diretores de Uma Aventura Lego e... 21 Jump Street. 21 Jump Street. Que é Anjos da Lei. Que é Anjos da Lei. E ficaram chocados quando ele fez uma comédia. E tipo, por que que o filme do Han Solo não podia ser uma comédia? É o Han Solo. Exatamente. Exatamente. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Porque o Ron Howard e a dele tão assim... Mé. Mé. Sabe? Ele não tem... Ele não tem personalidade. Tu não assiste o filme e diz... Nossa, esse filme é do Ron Howard. É, tu terminou de assistir o filme e diz... Nossa, esse filme é do Ron Howard? Tu coloca ele ali pra, tipo, costurar as coisas. É. Ah, anyways. Mas eu queria ver o Quarteto Fantástico do Josh Trank também. Talvez, talvez. Eu tinha curiosidade pra ver, mas isso não vai ser feito. Não, isso não. Porque a Disney não vai se ajoelhar também pros fãs. Não. E ele brigou com todo mundo também. Inclusive, quase arruinou a carreira dele por causa dessas briguinhas que ele teve, né? E a Disney meio que se ajoelhou pros fãs quando trouxe o Gigi Abrams de volta no Rise of Skywalker. Então, Star Wars é outro... Star Wars é outra besta completa. Star Wars é basicamente o universo DC tentando ser Marvel e dando errado também. O Tassi Wesley Bahia Soares foi direto ao ponto. É bom e foda-se. Ok. Foda-se quem? O Anselmo Batista, né, disse... Cara, esse filme é muito vergonha alheia. Até gostei mais do Snyder Cut, porque ao menos ele explicou uma outra coisa. No outro tava cagando, mas cenas com flash salvando e meio que é... Diz que não gostou tanto do filme, né? Aí o Operação 2.0 falou pra ele... Se tem algum problema, cara, o filme é bom. Tem cenas que arrepia. Tem sangue, muito sangue e tem palavrões. Não sei se ele tá... Vai assistir pro fiction. Eu não sei se ele tá falando sério. Vai um filme de terror, então. Você quer ver terror, quer ver esse tipo de coisa. Mas eu não sei se ele tá falando sério. Se quer ver uma coisa que arrepia, coloca o ar-condicionado no... Ó, 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 ó. Fala, fala, fala. Fernando Washington. Próximo filme, vocês deveriam ser os roteiristas. Foi péssima a crítica de vocês. Se tu me pagar pra ser a Warner me pagar, eu faço o roteiro do próximo filme. Mas nesse caso foi o Zack Snyder e ele fez um trabalho porco. E a gente tá aqui pra dizer isso, tá bom? Mas valeu pelo comentário. Beijo. Mas eu tava lembrando disso... O Algo subiu e eu esqueci. Antônio Francisco Carvalho disse... O Barry disse sim... Disse sim que não podia correr na velocidade da luz. Carvalho, a gente falou que não deu um setup pra isso. No momento em que eles vão recitar o claque na sua nave, ele disse que não gosta de quebrar essa regra que era correr na velocidade da luz. Ah, tá, tá. Tanto é que ele volta no tempo alguns segundos atrás... Sim, tá. Verdade. Verdade. Porém, aí vem o meu ponto. E aí depois ele concordou também. Isso já foi uma cena acrescentada nessa versão, inclusive ele fala. Tem um ponto só que é um setup muito pequeno pra uma coisa tão grandiosa. No momento que tu tem que... Tu precisa fazer um setup que seja proporcional à revelação que tu vai dar. Ele não precisa ser uma coisa jogada na cara do pessoal, não precisa ser uma frase dele dizendo, porque... Mas ele precisa ter um pouco mais de relevância, por exemplo. O meu problema eu acho que é que nenhum dos personagens tinha muito interesse um no outro, sabe? É. Por que que eles não discutiram com o Flash o que ele podia ou não podia fazer, sabe? E por que que ele não podia fazer aquilo e tal? É, sabe? Uma discussão... Por que que o Bruce Wayne não ficaria curioso sobre como é que ele conheceu os poderes dele? Ah, ninguém falou nada, né? E até onde é que eles vão, sabe? Tudo isso. Porque é muito isso que é tratado na série da CW. E eu acho que a gente sabe, porque a gente assistiu o Flash todas as primeiras temporadas. Então a gente sabe todos os esquemas que ele fez no Star Labs, que ele precisa comer muito. Mas eu acho que quem tá assistindo assim, sem saber muito da história do Flash, não vai entender nada e eu acho que podia ter uma... Inclusive, se a gente pegar, por exemplo, a introdução do Peter, o terceiro Peter no Homem-Aranha, no Guerra Civil, tem uma pequena explicação, mas é uma explicação que dá aquele background assim pro Stark e pros espectadores também, né? Tipo, não saber assim, pô, de onde é que veio esse cara do nada? Aham. Mas no caso aqui, eu acho assim que podia ser uma conversa mais... Talvez você não quer fazer uma conversa, então faz uma demonstração visual disso que seja mais clara. Eu peguei, por exemplo, Setup e Payoff, eu pego Nós, o filme do Jordan Peele. É um dos melhores filmes com Setup e Payoff. O Setup deles, todos eles têm Payoff. Só que todos eles, eles não são jogados na tua cara a ponto de tu saber o que tá acontecendo, mas eles te dão uma ideia e tu fica com aquilo na cabeça pensando onde é que isso se encaixa. E aí no final tu vê aquele Setup se pagando. E quando o Zack Snyder tem... E o Zack Snyder e a maioria dos roteiros ruins, não só do Zack Snyder, de todo mundo, tem esse problema. Eles esquecem de botar isso no roteiro ou eles cortam alguma cena importante do roteiro que falaria sobre essa situação e eles colocam uma frase do personagem pra servir de Setup. E aí depois, quando tu vai fazer a crítica que nem a gente fez, e tu diz, ah, não, mas eles falaram isso numa frase, em um momento, lá na tal página, daí tu... Aí, sabe, é um remendo mal feito de um Setup que podia ser melhor, porque é uma coisa tão grandiosa no final que precisava ter um Setup maior. Então ele falando sobre o que, por que que isso poderia causar problemas, por que correr mais do que a velocidade da luz poderia ocasionar alguma ruptura no tempo-espaço. Pois é. Pelo menos isso, sabe? Mas não explica, então... Mas a gente conversou aqui o Tão de Bolsa. É porque é tudo tão grudado uma coisa na outra, sabe? Porque a gente tem no final da versão original aquela cena do Flash apostando corrida com o Superman. Sim. Se eles não tivessem criado essa história de que, ah, no momento em que eles acordassem o Superman, a caixa ia acordar e o Steppenwolf ia... Eles iam ter um pouco mais de tempo de interação e assim, podia ser um jeito de inserir mais sobre a história do Flash ali, sabe? Pois é. Tipo, eles apostam corrida, eles discutem como é que é o poder e não sei o que lá. Mas aí teria que ser... Mas isso foi antes? É. Sim, mas é que daí ficaria muito grudado, sabe? Eles já estavam na correria porque o Steppenwolf tinha a última caixa e eles tinham que chegar logo onde ele estava. É. É complicado. É. Mas eu entendo que é um filme que é um problema mais de estúdio. E aí eu acho que a review do Led Leather também nos mostrou isso. É um problema mais de estúdio do que de diretor, qualquer outra coisa. Clayton Jorge deu fez um comentário que aqui ficou a dúvida. Pra quem ele tava falando isso? Que ele disse, vai tomar no cu todo mundo. Então tá, xingou todo mundo, xingou a Snaidete, xingou o nosso, xingou todo mundo. Todo mundo. Todo mundo envolvido no filme? Fabrícia Cristina disse, Eu gostei e muito do filme. Ele melhorou a versão anterior, deu mais sentido à história. Agora, se ele usou o material anterior, vocês esperavam o quê? KKKKK. O grande problema da DC é a abordagem geral do universo. Os personagens estão ruins, a abordagem sobre eles é ruim. Bom, ela meio que concordou com a gente, mas é que assim... O que? Tem razão? É. É verdade? Como é que ele esperava criar uma coisa nova com o mesmo material que ele tinha antes? Exatamente, e eu acho que... E pra demérito desse filme, o filme anterior existe? É, exatamente. E eu acho que esse é um dos grandes pontos. Ele só floreou. Só que assim, eu entendi quando desde o começo, que o Snyder Cut, ele ia ser alguma coisa maior do que aquele filme. Alguma coisa... Tudo bem, ele ia usar algumas cenas que tinham aquele filme ali, mas ia ser completamente diferente. E ele não foi tão diferente assim. Pois é, ele floreou. Como a gente costuma dizer, como a gente diz The Last Jedi em questão de Rise of Skywalker, que o Rise of Skywalker é o cartão ruim que parece que The Last Jedi é bom. Não, porque assim, ó, uma bosta coberta de chocolate ainda é uma bosta, só que tem chocolate por cima. Então, vai te dar um gostinho doce no começo, mas no final vai ser uma merda igual. Porra, metáfora. O Gustavo Kod 4 disse... Ah, vai te tomar no... Pra o KKK. Ah, agora chegamos naqueles comentários bons lá pra gente beber de novo. Te prepara. Já tô bebendo. Deniur, Deniur disse... Eu tentei sempre fortalecer esse canal. Pequeno. Vamos usar por aqui. Mas agora percebi porque ele está sempre sendo um canal pequeno. Foi bom estar escrito aqui durante todos esses anos. Falou. Deniur, a gente nunca te viu aqui no canal. Mas então tá. Tu nunca nos deu apoio antes, então não vai ser agora que nos dá mesmo, então. É, como é que tu deu nosso apoio? Tipo, a gente não pode falar nada que é contrário, daí tu já retira esse apoio imediatamente, assim. Sim, a gente ofendeu ele, né, Maria? A gente falou mal do filme que ele gosta. O Darlison Oliveira disse que a nação snideana sente muito em decepcionar vocês. Eu não fico triste por ter decepcionado. Eu só quero minhas 4 horas de vida de volta. Samora Zambi disse... E até que enfim alguém falou a verdade. Tô até agora sabendo o porquê do uniforme do Superman, além do Darkseid ser mega fraco nesse filme. Simplesmente tomou uma machadada no pescoço e quase morreu. Nem o Thanos quase morreu. Eu fiz uma piada, postei nos negócios lá que é o Darkseid... Ai, tô bem, uma machadada. Ai, sai, sangue. Ai, ai, meu Deus. A pressão tá caindo. E aí o Thanos leva uma charada que a bundão errou. Devia ter tacado na cabeça e matou 6 milhões. 6 trilhões de pessoas. Você dirá a parte final que o Marciano aparece? Nós nem contamentamos muito isso. Que não fez sentido nenhum também. Não fez sentido nenhum. Lembrei. Ninguém entendeu quem era, por que ele tava ali, o que aquilo significava. Não, eu sabia quem ele era. Eu sabia que ele era o Ajax. Só que tipo, eu achei que foi tipo... Sim. Tosco a exerção dele. Que o Red Leather falou, que a gente não falou, mas que eles estão muito certos. É que revelar que era o Ajax, depois da Marta, falar com a Lois, tirou todo o peso da conversa. Uma das cenas que realmente me pareceu um pouco mais emotiva. Mas ali eles estragaram. Porque não era a Marta, então. É, foda-se. Fuck you. A Marta nunca foi ver a Lois depois que o Clark morreu. Tipo, ah, meu filho morreu, vou embora. Fica aí. Tô saindo de casa e morando em outro lugar, mas foda-se. Se a gente tirar a parte final que o Marciano aparece, lembrei de outro filme ruim. Ascensão Skywalker. Quando o Bruce pergunta sobre o nome dele. Andrew Philip disse. Não que seja um filme ótimo ou algo do tipo, mas quase nada é bom pra vocês. Esse aqui também tá na lista. Sério, gente. Nada é bom pra vocês. Vocês assistem o nosso canal? Sério, vocês assistem o nosso canal? Porque raramente a gente fala mal, assim, de alguma coisa. É. São raras, raras. Eu, inclusive, sinto falta de falar mal das coisas. Claro, porque são os vídeos que as pessoas assistem. É. Por isso que as pessoas falam, ai, vou quase nada... Porque vocês só assistem os vídeos em que a gente fala mal das coisas. Olha quanta review por episódio de série que a gente fez, que a gente falou bem em todos os episódios. True Detective, The Leftovers, Legion, até American Gods e Preacher a gente falou bem em alguns momentos, sabe? Nossas reviews de filmes do Oscar. Nossas reviews dos filmes da Marvel. Nossas reviews de... Eu falei bem de Harley Quinn e... É, eu também gostei. Birds of Prey. Eu adorei Birds of Prey. Foi muito bom Birds of Prey. Mas não, ninguém assistiu. Não, foda-se. As pessoas assistam lá só pra dizer que, ai, vocês odeiam tudo. Tô me desinscrevendo, tchau. Perdi o interesse em acompanhar o canal por conta desses títulos ridículos dos vídeos. Mas foi lá e comentou nele. Então, tudo bem, tá tudo certo. Não precisa seguir, então. Meu Deus do céu. Tu prefere o quê? Um clickbait? Que a gente põe... O que que era aquilo na cara do Superman? Cara, o vídeo que descubra. Teorias. O Superman e o Mephisto? Quem será que é o Mephisto? Ah, pelo amor de Deus, tu quer isso? Vai lá, o E-Nerd, tá aí pra ti. E o Uhu. Segue o Uhu lá. Faz o Uhu, Shrek. Faz o Uhu, Shrek. Ai, gente, pelo amor de Deus. O Madison Linhares fez várias pontuações e vamos tentar responder elas. Porque até ali depois, no final, ele falou... Não, não, não vou me desinscrever do canal. Não gostei agora, mas na próxima a gente conversa de novo e tal. Tá certo ele. Se Borg não resolvido... Eu não me descrevo dos... Eu não entendo isso com as pessoas. Eu também não, eu assisto os outros. Porque eu adoro, eu assisto, eu gosto quando eles discordam de mim e eu continuo assistindo. É, eu adoro. Tipo, eu não concordo com tudo que o Red Letter diz. Principalmente o Mike. O Mike tem umas ideias muito loucas sobre o que que é bom e o que que é ruim. É verdade. Mas isso que é divertido de assistir. Exatamente. Porque tu vê um novo ponto de vista sobre essas coisas. Tu sempre vê alguém concordando contigo e é muito irritante. Claro que sim. Como é que tu vai desenvolver as tuas ideias, começar a pensar nas coisas de outra forma se tu tá a ver quem concorda contigo? Se Borg não resolvido. Ausência do pai, perda da mãe, quase se fode, renasceu como máquina pelo pai e abraçou e se aceitou como é e seguiu o destino de sua vida e lutou pela vida dos outros. Uma coisa que eu falei na nossa Watch Party foi o seguinte. Mais desenvolvimento não significa melhor desenvolvimento. O fato assim de... Eu acho que foi muito apressado ainda assim ele. Eu acho que podia ter tido mais espaço pra ele. porque assim, a história dele em geral é clichê. E a gente já sabia tudo isso no primeiro Liga da Justiça. É, não, tudo bem. Mas vamos botar aqui no Snyder Cut, tá? Que daí teve aquele desenvolvimento a mais dele jogando futebol. Eu acho que assim, ó. Cara, o cara jogando futebol e o pai não dá atenção pra ele, eu acho que é uma coisa babaca. Aí tem um acidente de carro. Nós tínhamos acabado de ver um acidente de carro. No Shazam também é um acidente de carro. Ele culpar o pai porque a mãe não tava olhando pro trânsito, não faz sentido. Não faz sentido. Faz ele parecer mais idiota. É, eu acho que é muito clichê e muito banana esse tipo de coisa. E aí chega no final, ele, ah, tem que resistir ao desejo de... de... de que a caixa oferece a ele de ficar com os pais dele. Eu tinha acabado de jogar Tomb Raider e teve o mesmo plot no final. Ela tinha que resistir ao desejo de ficar com os pais dela no final. Então, tipo assim, não é... Não foi original e eu achei que foi muito mecânico. O perdão da piada. De novo. Elimina a Mulher Maravilha. As Amazonas, a primícia da Mulher Maravilha... Eu não entendi o que é isso aqui. Teve um ótimo tempo de tela e, por sinal, uma das cenas mais punks de luta e de batalhas. Mas eu não disse pra... Eu não disse pra eliminar as Amazonas. Eu disse pra eliminar a Mulher Maravilha. Aquela parte em que ela salva todo mundo lá da bomba do grupo terrorista que não serve pra nada, que é outro McGuffin. Aquilo ali era desnecessário. A gente já conhece a Mulher Maravilha. Mas eu acho que aquela cena ali é muito problemática, porque assim, a gente não comentou isso porque faltou tempo na nossa review, mas eu não entendi. A motivação daquele grupo é tão babaca. Tipo, ah, nós queremos voltar à Europa... Mil anos atrás. Mil anos atrás. Como é que tu vai fazer isso explodindo quatro quarteirões pra começo de conversa? De que forma eles acham que isso vai acontecer se eles estão explodindo um museu? É um museu? Um banco? Sei lá, eu não entendi. Não, é um museu. Mas tinha umas crianças visitando. Pega umas crianças e iam visitar um banco. Sei lá. E aí, tipo, tá, os caras iam se matar ali e aí, tipo, vai acabar o grupo deles praticamente. Mas o pior problema pra mim, eu acho que é a forma como eles retrataram ela de forma tão violenta. Ah, mas ela é uma guerreira, mas ela é uma amazona, um monte de gente tentou dizer isso. Gente, mesmo nos quadrinhos ela sendo uma amazona e ela, às vezes, cruzando a linha, o Clark sempre segura ela, os outros sempre seguram ela. E a forma dela ter explodido um cara, que ela podia simplesmente ter dado um soco na cara que nem ela fez com os outros e estourou a cabeça deles, porque eu não vi sentido dela explodir ele. Daquele jeito como ela explodiu. Foi um overkill total nele, assim. Fora que ela destruiu o museu. Não tem química na equipe? Não tem. A princípio não se compara a Marvel e DC. Não tem como a gente não comparar a Marvel e DC. É o único parâmetro que a gente tem pra comparar. No momento em que a DC quer ser a Marvel, ela tá se colocando ali pra ser comparada. E não adianta vir dizer, não, a DC não quer ser a Marvel, porque ela quer. Ela quer, senão ela não teria feito isso. Exatamente, senão a gente não teria todos esses filmes. Se ela não quisesse o sucesso da Marvel, e se ela quer o sucesso da Marvel, ela vai ser comparada, porque é o que ela tá tentando emular e não tá sendo bem sucedido. O que segue um ou outro não precisa servir de parâmetro. Tá servindo de parâmetro. Marvel é o parâmetro. Não, não, mas vamos supor assim, vamos tirar a Marvel da equação, mas vamos pegar como filme, sem pegar a Marvel ou DC. Ainda é um filme ruim, onde os personagens não têm química. Eles têm química em outros momentos. Eles mal conversam, eles não têm um relacionamento, eles não discutem nada, eles só ficam falando é, é, é umas piadas ruins, é umas piadinhas ruins, é umas conversas sem profundidade. Pra não mentir, eu acho que o Batman e a Mulher Maravilha têm química. Sim, eles têm química. Eles têm química. Fora ele, eles tentaram ali o Ciborgue e o Flash, mas não... Mas o Momo e o Momo também conseguem ter química com quem ele encontra a cena, só que eu acho que no momento que eles estão com a equipe, eles não fazem isso muito bem. Tem uns takes legais, umas imagens épicas ali que ele faz, mas é só isso. Eu tava lembrando a cena do Vingadores, que o Capitão América e o Stan Stark tão brigando e daí o Capitão América fazendo, put on the suit, put on the suit, pra eles brigarem. E aí o Clint vai lá e... Separa eles. E atira, não, e atira no porta-avião e daí eles vão juntos lá arrumar um negócio, sabe? É isso que a gente precisa, é isso que a gente quer. É esse conflito entre os atores que cria essa veracidade de um relacionamento. E eles não têm isso porque eles não tiveram tempo pra desenvolver, porque tem que ficar introduzindo todos eles. Essa é uma das nossas reclamações no filme. E finalizando aqui, uma única luta juntos, Snyder precisou preparar a equipe, vários arcos de personagens e até mesmo a montagem do arco do lobo da Steppe, que eu acho que foi o grande problema. Calma aí. Uma luta de equipe, três lutas. A primeira luta defendendo a terceira caixa. Não, não, a primeira luta é deles salvando as pessoas que foram sequestradas. Tá. Que não tem muita interação entre eles. É, é porque eu acho que a pessoa não entendeu o que a gente... A gente não tá dizendo que eles não lutaram no mesmo lugar juntos. A gente tá dizendo que eles não lutaram juntos. É. Tipo, que nem a... De novo, eu acabei de ver Vingadores. Vamos lá, vai, vai. Sabe? A Natasha quer ir pra Stark Tower pra impedir o Loki. E ela tá lá com o Capitão América. Daí, como é que você chega lá? Ah, eu já sei como eu vou chegar lá, mas me dá um pezinho. E aí ele vai lá e joga ela pra cima e ela sobe e ela vai fazer as coisas. Isso. E daí tá ela com o Clint lutando juntos. Isso. Sabe? E daí tá o Thor com o Hulk. Tem uma cena clássica do quadrinho, escrito pelo Brad Meltzer, chamado Crise de Identidade. O Arqueiro Verde explicando como é que é a Liga. Então ele fala assim, os novos Titãs, eles lutam juntos porque eles são quase uma família. A sociedade da justiça luta de tal forma, mas a Liga, a Liga luta. E aí a cena que ele tá descrevendo, assim, a Liga é diferente e tal. Ele faz um esquema com a Liga que eu não lembro agora qual é, mas tá aqui na tela. E aí a cena é muito parecida com a cena do Superman, só que eu queria ter visto mais aquilo. Que é cada um dos heróis segurando o Dr. Luz e cada um fazendo de um jeito diferente. Mas todos eles lutando juntos com a guerrida, sabe? Então tipo, é um pegando no braço, o outro pegando na perna, o outro metendo um soco. Tipo quando eles tentaram derrotar o Thanos no Guerra Infinita. Exatamente, exatamente. Marvel fez melhor a Liga da Justiça do que a Liga da Justiça fez a Liga da Justiça. E eles fizeram isso. Os Guardiões da Galáxia e o Tony Stark, o Homem-Aranha e o Doutor Estranho. Foi muito boa aquela cena. Aquela cena ali é uma forma de lutar em equipe que mostra a utilização correta dos poderes deles. Que é o que eles fazem um pouco na luta do Superman. Sim. Só que é pouco. Sabe? Tipo, podia ter mais do Steppenwolf. Esse tipo de luta no Steppenwolf. Não tem? E é isso que eu reclamei também da questão da luta. Mas é isso aí. Minha opinião tem mais contraprovas. Então vamos lá. A gente leu aqui e fez também a nossa parte. Bruno Bandeira disse. Detalhe que o lobo da Steppe volta pra Terra depois que as caixas acordam e avisam ele. Nós esquecemos de comentar isso aqui. Essas caixas estavam na Terra desde que o Darkseid deixou elas aqui. Em 5 mil anos ele não voltou pra pegar. Ele esqueceu onde estava? A única batalha que ele perdeu foi aqui. Como é que ele esqueceu o planeta? Esse é um furo de roteiro que não faz sentido nenhum. A Maria comentou ele no vídeo. Mas ninguém sabe explicar. Ah, mas é que ele já destruiu mais de não sei quantos mil planetas. Beleza. Mas ele perdeu aqui. E aquilo que ele queria estava aqui. Porque o mesmo símbolo que o Steppenwolf faz... E a grande arma dele, ele largou aqui. É. Aquele negócio que o Steppenwolf faz, que é aquela runa que ele descobre que tem antivida, é a mesma runa... Que ele faz no começo. Que ele faz no começo. Então como é que ele não sabia que tinha um negócio de antivida aqui? Gabriel Dutra diz... Canal SideQuest nunca passa frio porque está sempre coberto de razão. Cheers! Falaram tudo corretamente, diz o Tiago Aranha, mas vão tomar muito hate por causa dos Snidettes. Parabéns pelo trabalho. Então, por favor, mantenham. Manteremos. Sinceridade e honestidade é nosso carro-chefe aqui. Matheus Mota disse... É, a gente sempre vai ser sincero. Vocês podem reclamar, mas a gente sempre vai ser sincero. Se a gente gostar, a gente vai gostar de verdade. Então, aproveitem esses momentos. Eu sou fã da DC, diz o Matheus Mota, e tenho um grande problema com o Zack Snyder desde Watchmen. É a incapacidade dele de não entender a complexidade de personagem que ele tem em mãos. Eles vaziam tudo para vender algo que pareça um filme de ação banal, sendo que existem motivações mais terrenas nessas narrativas. Os heróis da DC não são deuses, eles têm a aparência e o poder de deuses, mas são repletos de conflitos internos. Nada que tem força, tudo é superficial. Nem quando ele fez o Man of Steel, que foi até agora o melhor filme dele na DC, ele conseguiu captar motivações reais. Ele não conseguiu entender o que ele tinha em mãos. Eu não consigo passar a mão na cabeça, e isso me deixou ainda mais frustrado. Perfeito! Exatamente! Vem aqui comentar no canal. Isso, é isso aí. Vamos fazer um vídeo colaborativo aí. É, muito bom, é exatamente o meu sentimento, porque assim, tem tanto que tu pode explorar desses personagens. Como eu disse ontem, Man of Steel acaba com ele matando um cara. Por que que essa não pode ser a motivação que faz o Batman querer derrotar ele? Como é que... Porque a motivação tá clara, tá perfeita pro Batman querer matar ele. É um cara com o poder de Deus, que se acha Deus e que mata pessoas. Se ele mata pessoas, eu não posso deixar ele viver, porque eu não mato pessoas. Qual é a primeira cena de Batman vs Superman? O Batman vai lá e mata o cara. Ou tortura ele e faz ele morrer na prisão. Mata ele por... Como é que é a palavra quando tu mata por... Por associação? Indiretamente? Mata indiretamente, mata por associação. Por proxy. É, deve dar proxy. Porque ele manda pro cara pra prisão com um símbolo que vai fazer ele morrer. Top. E daí ele se acha bom. Aí, nesse momento, tu acabou com toda a motivação que tu tinha construído no final do filme do Man of Steel. Porque tu não conseguiu entender. E aí, ao mesmo tempo, tu podia explorar a questão do Clark remoendo esse assassinato que ele cometeu? Por que não? Não, não se aproveitou nada disso. Lembra no pior filme do Homem de Ferro como eles focam na fato de ele estar com um síndrome de pânico por causa do que aconteceu com ele? Sim, aham. Matheus Martiano diz... Quatro horas sem desenvolver personagem nenhum. Esse é o Snyder. De qualquer forma, parabéns pela coragem de vocês de expor uma opinião sincera sem ter medo dos fãs infantis que essas indústrias fazem. Amo o canal de vocês. Muito obrigado. E os fãs que vão pro... Vocês acharam que ia ter só hate aqui? Vocês acharam que ia ter só hate? Achou errado, otário. Teve muita gente que gostou do nosso vídeo e vai... E nós vamos valorizar essas pessoas. Exatamente. Assim como todos os nossos apoiadores que nos deram toda a força quando a gente estava conversando no grupo de hoje. Beijo, gente. Beijo. Leandro, Luana, JP Delícia. Felipe. Felipe. Elisa Marreiro disse... Finalmente alguém que me entenda. Eu quase dormi duas vezes no filme. Fiz um esforço lascado pra conseguir ver inteiro de uma vez. Os 20 minutos finais eu curti, mas se for pra pensar é totalmente necessário. Não precisava estar no filme. Realmente, não fazia estilento. Não precisava. Era uma boa cena pós-créditos. Mas eu gostaria de ver um filme com aquele pano de fundo pós-apocalipse. Infelizmente, não vamos ver. O Bruno Costa Studios apagou o negócio dele, mas ele disse... Canal de Marvete, opinião burra. O filme tá incrível. Dá dois gole. Que tá chamando a gente de idiota e de Marvete. Eu vou ter que abrir a cerveja. E ele também falou assim... Fizeram... Não tá aqui, mas eu sei porque ele apagou. Mas ele botou assim que... Só fizeram esse vídeo pra ganhar visualização. Claro. Nós perdemos 53 inscritos, mas a gente fez isso só pelas visualizações. 1.200 visualizações. Nossa, valeu totalmente a pena. 1.500 agora. O Yuri falou... Mano, pra mim é tipo nota 6. É legal, mas é mais do mesmo. Essa foi a minha sensação. E além disso, 4 horas. Por que isso, Snyder? Depois de 2 horas de filme, meu cérebro já tava pensando que eu ia jantar. Claro, porque a gente... Ele esquece que o cérebro humano tem... Consegue se focar na mesma coisa por 45 minutos. A Fran Lopes, que diz pra gente também fazer um vídeo lendo os comentários das pessoas. Estamos fazendo Fran Lopes. Fran Lopes. Ela comentou... Snyder acredita muito no potencial que os nerds falaram que ele tem. Acreditou nas pessoas erradas, Snyder. Ah, não. Tem que começar a ouvir uns brother, porque ouvir só os fãs não dá. Nossa, é 7h53. A gente já bebeu. Tô meio alto e eu já tava achando que eram umas 9 horas. As pessoas... Tiago Skywalker 88 disse. Que é o vulgo Asmete 88. Ah, tá, tá, tá. As pessoas estão ainda usando esse filme de uma forma ridícula. Estelpen Wolfer é um vilão ruim em 2017 e continua sendo ruim agora. E essa visão de Snyder pra Liga da Justiça eu não tenho o menor interesse. Luiz Paulo disse. Pelo nível da opinião, dá pra notar porque o canal tem esse tanto de visualização. Mas a gente fez o vídeo pra ganhar visualização. Como assim? Como assim? Só pra gente matar, só pra gente matar. Mas a gente já deu um gole do canal pequeno. Mas esse aqui é outro. Tá dizendo que a gente tem pouca visualização agora. Não é que a gente fez pro canal pequeno, porque a gente terminou. Uhum. Acabou. Será que eu abro a minha cerveja? Hum, fica a dica aí. Fica deixando os comentários aí se é pra eu abrir a minha cerveja. Acabou o Jim e acabou o vídeo. Eu achei que não ia acabar o Jim e acabou o Jim. Então tá, gente. Essas foram os comentários. Essa é mais uma edição. Jessica, leu seus comentários. Dessa vez a edição corre que o Snidete tá puto. Então deixa aqui nos comentários o que é que você achou. Pode deixar lá nos comentários da Justice League pra gente mais comentário, tá? A gente não tá fazendo isso pra desencorajar vocês aí, não se xingar. Vamos lá, quem sabe a gente faz uma versão, um volume 2. Né? Do jeito que tá vindo comentário. Do jeito que tá dando hate. Daqui a pouco a gente vai dar as 500 dislikes e a gente faz um novo. Exatamente. E é isso aí, se inscrevam no canal, a gente tem vídeo toda semana. Todo domingo a gente, às 8h30 da noite, tem um live no Twitch, onde você pode conversar com a gente pessoalmente, nos xingar pessoalmente também. E nós temos toda sexta-feira agora... Sábado. Não, sexta-feira. Ah tá, entendi. Sexta-feira. O que nós temos sexta-feira? Falcão Negro em Perigo. Falcão Negro em Perigo, Falcão e o Soldado Universal. É isso que nós temos. Nós estamos fazendo a review porque nós somos Marvettes. Então tem isso. Temos o que fazer. E sábado a gente tem a sessão de cinema com os nossos apoiadores. Se você quer ser apoiador, tenha apoio para os pontuais. Assim como a Débora de Oliveira Basta, que é a nossa apoiadora. Se tornando membro do clube de canais. Isso. Ou fazendo sub lá no... Isso. Na... No Twitch. Isso, isso aí. Tá foda. É muito legal. É a gente, mas geralmente duas pessoas, que é a Luana... Três pessoas, a Luana, o JP e o Felipe. Na sessão de cinema? É, que a gente adora. A gente adora vocês. Muito obrigada por participarem. Mas se você quiser ir lá ver com a gente, a gente vai começar a ver filmes concorrentes ao Oscar. A partir desse set. Vai ser filme bom pra gente falar bem, pra vocês não reclamarem que a gente tá falando mal das coisas. A não ser que seja um filme ruim. A não ser que seja um filme ruim. A gente vai falar mal. Que nem Green Book, por exemplo. Até mais. Tchau. 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 Tchau.